Segundo as novas normas da Anvisa que visam diminuir a automedicação dos clientes, as redes de farmácia deverão tirar dos expositores alguns medicamentos e não poderão mais comercializar recargas para telefones celulares. Na opinião de Altair, gerente de uma grande rede de farmácias aqui de Novo Hamburgo, essas novas determinações podem não ter o resultado esperado pela Anvisa. Eu acredito que não vai prejudicar muito, porque se a pessoa quiser se automedicar, igual ela vai comprar o medicamento e vai tomar, eu acho que não teria problema algum em deixar o medicamento aqui. Apesar de nenhum deles ser faixa vermelha, que isso não pode ter no meio da gôndola. Então eu acredito que não interferia muito sobre se tirar ou não tirar o produto da frente da partilheira. E a rede onde você trabalha já tomou alguma iniciativa, já de repente vai contra essa lei da Anvisa? Eu acredito que não, porque se for uma lei da Anvisa a gente tem que cumprir, né? Mas já teve reunião essa semana na prefeitura, acredito que foi, com algum órgão desse segmento competente, com as farmácias e alguma coisa vai ser decidida, eu acredito. Além dos cartões telefônicos, as farmácias também estarão proibidas de comercializar produtos, como brincos, chinelos, guarda-chuvas, filmes de fotografia, secadores e chapinhas de cabelo, canetas, isqueiros e itens alimentícios, como chicletes, chocolates e bebidas em geral. E ainda, algumas farmácias, principalmente nas cidades do interior, recebem pagamento de contas bancárias, como de luz, água e fatura de cartão de crédito. Este serviço também será proibido. As redes de farmácia têm o prazo de até seis meses para se adequarem às novas determinações da Anvisa. Alcione Miller, para a TV Mais Novo Hamburgo. Aqui você se vê na TV.